Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o final de semana, dia 4 e 5 de janeiro de 2020. Previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 4 e 5 de janeiro? Vamos ver, recado para as mulheres. Vem alianças para vocês, mas cuidado com inveja. É um fim de semana que pode vir alianças para vocês, parcerias para vocês, parcerias comerciais, parcerias pessoais, parcerias de amor, parcerias no trabalho de vocês, parceria entre amigos, entre familiares, todos os tipos de parcerias estão favoráveis para vocês, tá? Mas é um fim de semana que você deve tomar cuidado com inveja e com ciúmes, tá? Quem já está em um relacionamento sério, quem tem um relacionamento sério, cuidado com os ciúmes do parceiro, tá? Ou da parceira de vocês, cuidado com a pessoa que está junto com vocês, porque ela pode estar um pouco mais ciumenta, sentindo um pouco mais de ciúmes de vocês. Então, tomem cuidado com ciúmes, tá? Em relações amorosas, cuidado com ciúmes. Para quem está solteiro ou solteira, pode sim surgir uma pessoa no caminho de vocês, uma pessoa também um pouco mais ciumenta, uma pessoa um pouco mais assim, vai sentir um pouco mais de ciúmes de vocês, mas no geral tomem cuidado com inveja, tá? Amigos falsos, pessoas falsas no caminho de vocês, muitas vezes você está firmando uma parceria, fechando uma parceria, às vezes de trabalho, de dinheiro, nos negócios de vocês e vocês contam para os amigos, para as amigas e essas pessoas acabam colocando negatividade, acabam colocando inveja. Então, tomem cuidado também nesse tipo de situação, às vezes você tem uma grande parceria para fechar e acaba não fechando porque os outros colocaram inveja, colocaram o olho gordo na sua parceria. Então, preste atenção em quem você confia, em quem você conta aí sua vida nesse final de semana, ok, Arianos? Agora isso que eu tinha para vocês. E vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 4 e 5 de janeiro? Vamos ver. Sejam espertos, mas tomem cuidado, tá? Sejam bem espertos, tá, taurinos? É um fim de semana que pede um pouco de esperteza para vocês, pede um pouco assim de malandragem para vocês. Por quê? É um fim de semana que pode ter golpes, armadilhas, fofocas, intrigas e até traições, tá? Não traições amorosas, não é que o seu parceiro ou sua parceira vai lhe trair fisicamente, não é isso. Mas são traições de negócios, traições de fofocas, traições de alguém traindo a confiança de vocês, aquela confiança que você depositou. Às vezes um sócio, um parente, um amigo, uma pessoa próxima de vocês. Então, tome cuidado com as traições, tome cuidado com golpes, tome cuidado com armadilhas na vida de vocês. É um final de semana para vocês ficarem bem atentos. Tome cuidado com armadilhas, com golpes, com pessoas querendo passar a perna em vocês, com pessoas prometendo felicidade demais para vocês e ser um golpe, ser uma armadilha. Então, tome cuidado, preste atenção. É um fim de semana que você deve prestar atenção ao seu redor no que está acontecendo na sua vida. Então, fique atento, seja esperto e cuidado com golpes e traições neste fim de semana. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos. Vamos ver um recado para os homens, sejam fortes, corajosos, vai ter paz no fim de semana de vocês e muito sucesso, solução de problemas chegando. É o final de semana que vocês devem ser fortes, guerreiros, corajosos, tá? É o fim de semana de paz, de tranquilidade na vida de vocês, não é algo muito agitado, não é o fim de semana de muito agito para vocês. Mas é o fim de semana que vocês vão encontrar solução para algum problema, vocês estavam passando por algum problema e vocês encontram a solução. Vocês encontram uma maneira de solucionar esse problema, vocês encontram sucesso, vocês encontram realizações na vida de vocês. Então, é vocês superando algum tipo de problema, tendo sucesso, tendo aí solução para alguma questão na vida de vocês. Algo que estava um pouquinho mais atrapalhado, algo que estava um pouquinho mais difícil. Vocês vão ter aí uma solução, uma resolução dos problemas na vida de vocês. E vocês vão conseguir encontrar uma boa saída e abrir as portas e os caminhos da vida de vocês. Ok, gemelianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, cancerianos. Notícias para vocês chegando. Notícias sobre estudos, notícias sobre trabalho, notícias sobre justiça. É um bom fim de semana para vocês. É um fim de semana de notícias chegando. Notícias relacionadas a estudo, relacionadas à justiça. Muitas vezes vocês estão aí com algum processo na justiça, vai chegar alguma notícia, vai chegar algum comunicado para vocês, tá? Às vezes você está pensando em justiça na vida de vocês e essa justiça vai chegar. Essa justiça está a caminho para chegar para vocês. Vocês vão ter notícias justas, vocês vão ter notícias boas, notícias aí de coisas boas na vida de vocês. Aproveitem, é um fim de semana para estudar bastante, tá? Tudo aquilo que você estudar, tudo aquilo que você pesquisar, tudo aquilo que você for atrás em questão de conhecimento, vai ser muito bom para vocês. Vocês vão ter sucesso, vocês vão ter realizações, vocês vão ter coisas boas. Então, estudem bastante, busquem bastante conhecimento, busquem justiça, né? A justiça que vocês tanto querem, vocês vão ter notícias, estudem bastante. O estudo vai ter um bom resultado na vida de vocês. Então, busquem conhecimento que será um bom fim de semana para isso, ok? Cancerianos. Então, é isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Como será o fim de semana para Leóninos, dia 4 e 5 de janeiro? Vamos ver. Cuidado com ciúmes, cuidado com falsidade. Principalmente questões do passado de vocês. Amigos do passado ou amores do passado, tá? Tem duas situações aqui para vocês. Para alguns podem ser amores do passado, que podem até retornar, sim, para a vida de vocês. Não de uma forma de reconciliação, mas de uma forma de procurar vocês, tá? Então, pode ser ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, ex-namorada, uma pessoa que você gostou no passado. Pode procurar vocês. Se essa pessoa procurar, é uma pessoa ciumenta. É uma pessoa que, assim, não é uma pessoa tão boa para ter um relacionamento novamente por questões de ciúmes, tá? É uma pessoa um pouco mais ciumenta, uma pessoa um pouco mais, assim, grudenta com vocês. Então, tomem cuidado se for um relacionamento. Amizades. Você pode reencontrar um amigo ou uma amiga do passado, alguém que era seu amigo, que era sua amiga. Se você reencontrar, provavelmente seja uma pessoa falsa. Seja uma pessoa que finge ser seu grande amigo, finge ser sua grande amiga, finge ser uma pessoa que te adora, mas é uma pessoa falsa, uma pessoa que tem falsidade nela. Então, tome cuidado com as duas situações. Se for ex-namorado, ex-namorada, um ex-parceiro, uma ex-parceira de vocês, é uma pessoa ciumenta. É uma pessoa que pode até querer uma reconciliação, que pode estar até aí tentando uma reconciliação com vocês, mas é uma pessoa ciumenta demais. Veja se vale a pena. Se for questões de amizade, Leoninos, cuidado com a falsidade, porque essa pessoa provavelmente seja falsa e use de falsidade como vocês. Então, tome cuidado com a falsidade desse amigo ou dessa amiga. Ok, Leoninos? Então, eu escutinho para vocês. E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, virginianos, dificuldades na vida de vocês, porém boa sorte e mudanças, tá? É o fim de semana que vocês estão enxergando muitas dificuldades no caminho de vocês. Vocês estão enxergando muitos bloqueios, muitas adversidades, muitas coisas ruins. Vocês enxergam um problema de vocês. Às vezes é um problema pequeno, é uma coisinha leve, uma coisinha tranquila. E vocês enxergam uma montanha, como se aquele problema fosse gigante. Vocês enxergam como aquilo uma dificuldade muito grande na vida de vocês. Muitas vezes não é. Às vezes o problema é pequeno, é mais fácil de resolver do que você imagina. Então, se concentre para resolver o problema. Não foque no problema. Foque em como você vai solucionar esse problema, tá? É um fim de semana de muito boa sorte para vocês. É um fim de semana de boas mudanças. Mudanças envolvendo sorte. Então, vocês vão ter aí mudanças na vida de vocês. Todo tipo de mudança será bom para vocês. Vai trazer sorte. Então, aproveite para mudar o visual. Aproveite para mudar algo na sua casa. Aproveite para mudar de carro, de casa. Aproveite para fazer mudanças, tá? Às vezes uma mudança no seu interior é muito favorável para vocês nesse momento. Então, façam mudanças. Mudanças são boas. Mudanças vão trazer boa sorte e bons resultados para vocês. Ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então, continuando. Voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Librianos. Dificuldades na comunicação. Comunicação de vocês. Mais crescimento chegando. Vamos ver. E aí é amor, companheirismo, coisas boas. Vocês estão com dificuldade nesse fim de semana, Librianos, com a comunicação de vocês. A comunicação de vocês não está muito boa, não está muito assertiva. Então, cuidado com a comunicação. Às vezes você acha que está se comunicando super bem, passando super bem o seu recado. E não está. Às vezes você está num momento aí que você não está conseguindo comunicar o seu desejo. Você não está conseguindo comunicar aquilo que você gostaria, da forma que você gostaria. Então, a comunicação de vocês está afetada. Então, cuidado com a comunicação nesse fim de semana, ok? É um fim de semana de crescimento para vocês. Crescimento de amor, crescimento de amizade, crescimento de felicidade, crescimento de companheirismo. Para os Librianos que estão conhecendo uma pessoa agora, que estão começando um relacionamento, é um período muito bom. É um período que esse relacionamento fica mais forte, fica mais sólido, fica mais firme. É um relacionamento que vai para frente. Então, é um relacionamento que tem tudo para dar certo para vocês que estão começando agora. Para quem já está junto há bastante tempo, é um fim de semana bom para ficar a dois, para namorar, para curtir o parceiro, para curtir a parceira de vocês. E para quem está solteiro ou solteira, pode se enxergar uma pessoa na vida de vocês. Uma pessoa que vai trazer aí firmeza, que vai trazer namoro para vocês, que vai trazer coisas boas. Então, aproveitem, tá? É um fim de semana muito bom para vocês. Somente tomem cuidado com a comunicação, ok Librianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Escorpianos. Vocês em movimento, vocês correndo atrás, correndo atrás de equilíbrio, correndo atrás de coisas boas para a casa de vocês e com algumas dificuldades, tá? É um fim de semana que vocês vão correr atrás de algo na vida de vocês. Para alguns, pode ser vocês correndo atrás de um relacionamento sério, algo que vai trazer firmeza, que vai trazer estabilidade para vocês. Para outros, vocês podem estar correndo atrás de algum equilíbrio para a casa de vocês, equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional. Algum tipo de equilíbrio que vocês querem ter na casa de vocês. Para outros, podem ser vocês correndo atrás de algo para fazer uma reforma, para fazer uma mudança. Vocês colocando a casa de vocês em ordem. Vocês correndo atrás de arrumar a vida de vocês dentro da casa de vocês, tá? É um fim de semana que vocês enxergam alguns problemas. Então, é como se você começasse uma faxina, tá? Na casa de vocês. Vocês falassem assim, vou colocar a casa inteira em ordem. Então, você começa ali pelos quartos. Quando chega na sala, você desanima. Você fala, ah, minha sala está muito bagunçada, acho que eu vou descansar. E para a faxina ali no meio, tá? Isso é só um exemplo, mas é o que pode acontecer para vocês. Se você quer uma mudança, você está buscando algo na sua vida. Você está correndo atrás daquilo. Mas, quando chega mais ou menos na metade do caminho, você se cansa, você para, você espera que as coisas tomem um novo rumo, tá? Você vai esperar que as coisas façam por si só, tá? Como se você deixasse ali a casa bagunçada e a faxina automaticamente fosse feita. Não vai acontecer isso. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que batalhar. Você vai ter que vencer esses obstáculos. Você vai ter que passar por cima desses obstáculos e continuar. Por mais que você chegue ali a faxina na sala de vocês e a sala de vocês esteja bagunçada, você vai ter que pegar ali e arrumar a sua sala. Para continuar essa faxina, para continuar fazendo essas coisas que você precisa. Então, você vai ter que superar o problema, você vai ter que superar o cansaço, você vai ter que superar as dificuldades e continuar no seu objetivo principal, tá? Então, peguem isso como exemplo e transformem e coloquem isso na vida de vocês para que vocês sigam em frente e continuem fazendo aquilo que é necessário, ok? Escorpianos. Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Sagitarianos. Amizades, lealdade, fidelidade, boa sorte no fim de semana de vocês e vocês sendo lembrados, sendo honrados e mais sonhadores. É um fim de semana que os amigos vão estar muito presentes na vida de vocês, com muita lealdade, com muita fidelidade, com muito companheirismo para vocês. É um final de semana de boa sorte. Você vai ter boa sorte junto com os amigos, você vai ter boa sorte na sua vida pessoal, tá? E um fim de semana de vocês mais protegidos espiritualmente, mais honrados espiritualmente. Então, aquilo que você andou pedindo para a espiritualidade, aquilo que você andou querendo, desejando, buscando, você vai ser atendido, tá? Mas é um fim de semana que vocês estão um pouco mais sonhadores. Então, vocês sonhando mais, vocês um pouco mais iludidos, tá? Então, cuidado com as ilusões também. É um fim de semana que você deve tomar alguns cuidados. Mas vocês vão ser honrados, vocês vão ser lembrados pela espiritualidade, tudo aquilo que vocês andaram buscando, pedindo. Vocês serão atendidos e terão um fim de semana de muito boa sorte e de muita amizade aí e companheirismo na vida de vocês. Ok, Sagitarianos? Sagitarianos. Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Vamos ser ao fim de semana dos Capricornianos, dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Capricornianos. Vocês precisam se apegar mais ao lado espiritual de vocês, estudar mais o lado espiritual de vocês e buscar mais o lado espiritual de vocês. Vocês estão numa fase que vocês estão buscando por algo na vida de vocês, vocês estão buscando algo que vocês querem, algo que vocês desejam, mas vocês precisam da ajuda espiritual. Não vai adiantar vocês correrem atrás fisicamente daquilo que você deseja se você não se apegar ao seu lado espiritual. Você precisa se apegar ao lado espiritual, principalmente para conseguir coisas de estudos e de trabalho, tá? Muitas vezes você precisa de algo no seu trabalho, você quer ganhar mais, você quer um aumento, você quer um novo cargo, você quer algo no seu trabalho, não vai adiantar você correr com a sua força. Você precisa de uma ajuda espiritual, você precisa que a espiritualidade venha te ajudando, venha te auxiliando para que você consiga correr atrás disso, para que você consiga alcançar isso. Não vai adiantar você correr com a sua própria força se você não tiver a espiritualidade do seu lado. Então, se apegue ao seu lado espiritual, porque é a espiritualidade que vai te ajudar a conseguir, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar luz para você conseguir aquilo que você deseja, aquilo que você já vem batalhando para conseguir. Então, se apegue ao seu lado espiritual para que você consiga coisas boas e que você alcance tudo aquilo que você deseja. Ok, Capricornianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Aquarianos. Vocês solucionando algum problema, principalmente algum problema ou com falsidade ou com ciúmes, principalmente com ciúmes e vêm novidades para vocês. Chegando novidades para vocês, chegando coisas boas, vocês resolvendo algum problema em questão de ciúmes, tá? Às vezes você está passando por algum problema relacionado a ciúmes. Não só os ciúmes do seu parceiro ou da sua parceira, às vezes ciúmes de amigos, ciúmes de vizinho, ciúmes no seu ambiente de trabalho, algum tipo de inveja, algum tipo de ciúmes que você esteja passando. Você vai solucionar esse problema. Você vai encontrar a solução. Você vai conseguir encontrar aí uma forma de vencer essas adversidades. Então, é um período que vocês conseguem vencer dificuldades. Vocês encontram soluções para a vida de vocês. Vocês encontram boas soluções no caminho de vocês. E vocês conseguindo superar essa dificuldade, essa inveja, esses ciúmes. E vindo novidades para vocês. É um fim de semana aí de novidades, de coisas boas acontecendo. Então, aproveitem, tá? Fiquem um pouco mais atentos aí com esses ciúmes, com essa inveja. Mas vocês vão superar, vocês vão encontrar a solução. Vocês vão vencer e vão ter sucesso aí na vida de vocês. Então, sucesso também chegando para vocês. Ok, Aquarianos? Agora escutinho para vocês e vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Ficianos? Dia 4 e 5 de janeiro. Vamos ver, Ficianos. A comunicação de vocês não está muito boa. Cuidado com a comunicação. Principalmente os homens de Peixes, tá? Os Ficianos tomem cuidado com a comunicação e tomem cuidado com traições, tá? Não são necessariamente traições amorosas, tá? Não é que o seu parceiro ou sua parceira vai te trair com outra pessoa. Mas podem ser traições de amigos, de pessoas próximas, de vizinhos, de parentes. Pessoas que você não espera essa traição, tá? Uma traição de confiança. Então, tome cuidado. É um fim de semana que a comunicação de vocês não está muito boa. Então, foque na comunicação de vocês. Principalmente os homens de Peixes, tá? Essa energia é mais focada nos homens. Então, cuidado com essas traições de amigos, de pessoas próximas. E cuidado com a comunicação de vocês, tá? E cuidado também com vocês traindo a confiança de alguém. Muitas vezes você está muito quieto, você está muito fechado, porque você está traindo a confiança de alguém, tá? Então, cuidado com vocês traindo a confiança das pessoas. As pessoas estão confiando em vocês, as pessoas estão colocando coisas boas em vocês e vocês pensando em trair a confiança dessa pessoa. Então, tome cuidado, fique atento, fique atenta e não traia a confiança de ninguém. Ok, psianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.